Eu fiz tudo por você, minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos, meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos, então diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo, diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só seu pra seguir Você diz que não vai, diz que não vai mais Tranque essa porta e vem, eu te quero Te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem, eu te quero Te amar me faz tão bem Amor, preciso ter você aqui comigo, diz que não vai mais